E as mulheres continuam se rasgando Os Backstreet Boys chegaram no Brasil com dois dias de antecedência Para descobrir se Kevin, Nick, Brian, AJ e Harry D seriam bons brasileiros, eu propus algumas situações Para você ser um bom brasileiro, você tem que escolher o lugar que você gostaria de morar Então mostrei cinco situações para os cinco Backstreet Boys Uma cena de São Paulo, do Rio, de Brasília, de Salvador e da Floresta Amazônica para ver Em qual desses lugares eles prefeririam morar Então se eles vierem morar no Brasil com tanta mulher, com tantas referências, eu cheguei para eles e falei assim Vamos construir a brasileira ideal Então essa é uma operação que eu tenho que fazer Então primeiro, nós temos que escolher a Brasília Sim! 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 Brasília,us Immigino, do Rio Brasília... Não precisa ter cada grupo A lothagem disso A lothagem de rast Diamante O cam de. A lothagem de rast provincia, de rast hers Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.